Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos conhecer o novo jogo para celular, o The King of Fighters. Se você é fã de KOF, você vai gostar desse jogo, ele tá bem divertido, é um jogo de luta, mas não basta você selecionar o personagem no flitterama e sair pra porrada, tá? Cada personagem tem habilidade, você pode usar até 6 personagens, e as habilidades entre eles vão combinar pra que você tenha vantagem nas partidas. A primeira atenção que você deve ter pra sua equipe, observe que aqui embaixo aparecem 5 cores, vermelho, verde, amarelo, roxo e azul. Cada personagem do jogo possui uma cor específica. O personagem vermelho ganha vantagem contra o personagem verde, o verde ganha vantagem contra o amarelo, o amarelo ganha vantagem contra o roxo e o roxo ganha vantagem contra o azul. Quando você iniciar o jogo, ele te oferece 3 personagens, eu quis começar com o Terry Bogard, ele é um dos meus personagens favoritos aqui no jogo, eu jogava bastante com ele no fliperama, tá? Ele é um personagem na cor roxa, tá? É o elemento dele, e ele é do tipo equilíbrio. Ao lado, vocês podem observar que ele possui apenas 3 estrelas. Se a gente for comparar com o Legends, é como se ele fosse um personagem hero aqui no jogo. Sendo um personagem com 5 estrelas, um personagem sparking. Os personagens com 5 estrelas aqui no jogo são os personagens mais fortes. No meu caso, eu tenho aqui o Ryo. Ele possui o mesmo elemento do Terry, o elemento roxo, mas o tipo do Ryo é diferente, ele é do tipo ataque. Eu tenho aqui o Kim, também é um dos meus favoritos. Ele possui 4 estrelas, ele é da cor verde, do elemento verde, e ele é do tipo equilíbrio. Pra você conseguir novos personagens aqui no jogo, é igual lá no Legends, tá? Você vai fazer summon, você vai invocar, você pode invocar uma vez ou 10 vezes. Invocando uma vez, você gasta 100 rubis. Invocando 10 vezes, você tem um desconto, você gasta 900. E todos os dias, você pode fazer uma invocação grátis aqui no jogo. Eu achei bem legal isso. E tem vários tipos de banner. Nós temos aqui um banner de step, que chama de banner de melhorias, tá? Você invoca 10 vezes, gasta 500 rubis. Tem como você ver aqui as chances. 5% de você pegar um personagem com 5 estrelas, 75% de chance de pegar um personagem com 4 estrelas, 20% de chance de pegar um personagem com 3 estrelas. Nesse banner, você tem 1,5% de chance de pegar o Kyo, e 1,5% de chance de pegar o Ka. E 0,045% de chance de pegar outros personagens 5 estrelas. E aqui tem uma variedade muito grande. Vamos olhar o Ka. Será que ele é um personagem que vale a pena? Será que ele é um personagem muito forte? Além de você olhar os status e as habilidades do personagem, vocês devem ter atenção na habilidade de líder. No caso do Ka, ele aumenta o ataque dos lutadores do tipo vermelho em 50%. Essa habilidade é muito boa, mas favorece apenas personagens vermelhos. Como o jogo é de luta e em equipe, vocês não podem focar em apenas uma cor para vocês usarem nas batalhas. Se vocês podem ver aqui, eu tenho o Kim, que é da cor verde. Eu tenho o Ryo, que é da cor roxa. Tenho a Yuri, da cor amarelo. Eu tenho aqui outro Ryo na cor azul e me falta ainda um personagem vermelho. O ideal, ao montarem a equipe de vocês, é que vocês levem 3 personagens de cores diferentes, onde essas cores se protegem. Como assim? Se você levar um personagem vermelho, leva um personagem roxo para protegê-lo dos personagens azuis. E como você levou um personagem roxo, leva um personagem verde para protegê-lo dos personagens amarelos. Sua equipe vai ficar mais consistente. E o detalhe mais importante que vocês devem ter ao montar a equipe de vocês, é a habilidade do líder. O meu Kim com 4 estrelas, ele aumenta o ataque das habilidades de golpe de todos os lutadores em 40%. Isso significa que ele é um ótimo líder. Qualquer personagem que eu colocar aqui ao lado dele, vai receber esses bônus que ele oferece de mais 40% de ataque. Se eu colocasse o meu personagem favorito, o Terry, como líder, não seria bom para a minha equipe. Por quê? O Terry aumenta o ataque e a defesa dos personagens roxos em mais 10%. E na minha equipe eu quero ter um personagem verde e um personagem amarelo, por exemplo. Essa habilidade líder do Terry seria nulo. Então o personagem ideal para a minha equipe é o Kim, que aumenta o ataque em 40%. E aí eu vou levar o Ryo, que possui 5 estrelas. E aí eu posso escolher outro personagem. Eu posso colocar aqui, se eu quiser, o Ryo de 98. Eu vou ter as cores verde, roxo e azul. O verde protege o roxo do amarelo. E o azul protege o Kim dos personagens vermelhos. Fica consistente, ou se eu quiser, eu posso fazer assim também. Coloco dois personagens roxos. Se aparecer por ventura um personagem amarelo para atacá-los, eu uso o Kim para derrubar esse personagem. E uso o Ryo e o Terry para bater no resto. Fica legal assim também. Quando vocês forem entrar nas batalhas do modo PvE, você vai poder usar um personagem em suporte do seu amigo. Eu tenho então três personagens para entrar na batalha, que é o Kim, o Ryo, o Terry e um personagem em suporte do meu amigo. E se vocês olharem aqui embaixo, eu tenho três personagens golpeador. Para o Kim, eu coloquei como golpeador a Mai. Olha só a habilidade de golpeador que ela oferece para o Kim. Inflinge dano equivalente a 204%. Para o meu Ryo de 96, eu coloquei o Ryo de 98. Olha só a habilidade de golpeador que ele oferece. Ele aumenta o dano equivalente a 255% do ataque a um inimigo. E para o Terry, eu coloquei a Yuri. Ela aumenta o dano equivalente a 212% a um inimigo. Nossa equipe está formada. O líder é o Kim, aumenta o ataque dos nossos personagens. Temos aí um suporte que vai aumentar o dano ainda mais. E temos aqui três golpeadores que também vão aumentar o dano ainda mais. E vamos ver como a nossa equipe vai se sair aqui contra o Rugal. Olha só. O meu Ryo está no level baixo. Ele está... Olha só. Ele tirou aí 10 mil, 3 mil. Antes de fazer essa formação, ele estava tirando 300, 400 de dano. Vocês podem ver que chegou a dar 10 mil. O crítico está bom. Olha, 4 mil. Agora ele tirou a roupa. Ele está mais bravo, né? Beleza. Eu vou usar o suporte para vocês verem. Olha só. Ela foi para cima dele. Está tirando o dano dele. Olha, 5 mil de dano. Tá? Com aquele bônus do Kim, ela tira mais dano ainda. Vamos continuar atacando ele aqui. Calma, Rugal. Calma, Rugal. Ele me pegou no combo. O Rugal é um dos chefes principais do The King of Fighters. E logo no começo a gente já enfrenta ele. Ele está me dando uma surra que ele me encurralou, cara. Mas eu acho que a gente vai conseguir. Aê, garoto. Vencemos. Como eu derrotei o Rugal, abriu aqui a nova loja, tá? Tem aqui festa do The King of Fighters. Onde nós podemos invocar aqui o Orochi Iori, de 97. E a Orochi Leona, de 97. É aquele Iori possuído. Que muita gente falava, né? Na época do fliperama. Vamos ver as habilidades de líder dele. Ele aumenta o ataque de lutadores, do tipo ataque, em 60%. E reduz a defesa em 10%. Ou seja, nós temos que montar equipes, então, focados em ataque. Para poder usar ele como líder. O ataque, no caso, é essa mãozinha que vocês estão vendo dentro do círculo amarelo, tá? Por exemplo, o Ralph Jones também é um personagem do tipo ataque, na cor roxa. Esse Terry também é do tipo ataque, também na cor amarelo, igual o Iori. O Ryuji, ele é um personagem também do tipo ataque, na cor verde, tá? A habilidade líder dele aumenta o ataque dos lutadores, do tipo ataque, em 25%. E aumenta a defesa em 25%. A habilidade dele é legal também. Nós podemos aqui fazer invocação de 100, nesse banner. Ou a de 900, né? Que a gente faz 10 vezes. A chance de pegar o Orochi e Uri é de 0,300%. E da Orochi e Leona é de 0,300%. É quase tão difícil pegá-los quanto o Vegito Super Sayajin lá no Dragon Ball Legends. E, claro, nós temos 74% de chance de pegar personagens 4 estrelas. E 20% de chance de pegar personagens 3 estrelas. Como a gente está conhecendo o jogo e eu estou no começo, vamos fazer uma invocação de 10 aqui nesse banner. Vamos ver se a gente tem sorte e consegue pegar um dos personagens principais do banner. Vamos lá. Eu vou gastar aqui 900 rubis. Apareceu essa caixa. Toque na tela. Bom, vem um personagem 4 estrelas. A chance de pegar personagens com 4 estrelas é maior, né? Peguei um Kyo raro, 3 estrelas. Ele é da cor vermelho, mas não é tão bom. Peguei outro personagem super raro, o Chang. Peguei um Ralph Jones. Peguei um Robert Garcia. Parece nome de ator de novela, né? Super raro. Olha, eu peguei a Shermie. Um personagem ultra raro, 5 estrelas. Ela é Defense na cor roxa, né? Um personagem de defesa. Beleza. Peguei o Joy. Legal. Pena que ele é raro, né? Seria melhor. Olha, ele é o Meteoro. Seu destino sempre foi cair no chão. Será que é outro personagem 5 estrelas? Peguei. Beleza. Peguei um personagem azul ultra raro. Ele parece o Gai. Ele lá do Street Fighter. Essa foi a nossa summon. Conseguimos pegar dois personagens 5 estrelas. Pegamos aí dois personagens Sparkings. Personagens mais difíceis de conseguir do que o próprio Orochi Yori, né? A habilidade líder da Shermie é legal. Ela aumenta o ataque em 55%. Se o life dos nossos personagens estiver acima de 70%. O que é mais legal é que eu posso colocar ela em qualquer equipe. Ela é uma líder super versátil. 5 estrelas. Já a habilidade líder do Raider. Ele vai aumentar o ponto de vida de lutadores do tipo Equilíbrio em 35%. E a taxa de carregamento de poder em 15%. Mas aí eu tenho que montar uma equipe focada só em equilíbrio. A primeira habilidade dela, ela aumenta o dano equivalente a 752% de ataque ao inimigo. A segunda habilidade, ela infinge dano equivalente a 486% de ataque ao inimigo. E ela tem outras habilidades aqui para ser liberada. Sendo a última, infinge o dano equivalente a 410% de ataque ao inimigo. A minha equipe vai ficar assim agora. A Sherm vai ser a líder. Eu vou levar o Hyo, vou levar o Kim. Para proteger esses dois aí dos personagens amarelos. E os golpeadores vão ser os mesmos da partida anterior contra o Rugal. Olha só, 2.000, 1.700. Beleza, fica constante nos 2.000 e 3.500. Ótimo. Olha, 4.000. Com a Sherm, nós tiramos mais dano do que com o Kim. Mesmo assim, a habilidade líder do Kim é excelente. Na hora que a gente chegar no chefe, eu vou invocar o Iori do amigo. Ele vai realizar alguns golpes. Acaba sendo bem legal. Mesmo que a gente não consiga o personagem, a gente pode usar ele através do nosso amigo. Eu gostei do Ryo. Eu peguei ele antes de sair uma nova tier list aqui do jogo. Tá, vou lá. Eu vou invocar o Orochi Iori, hein. Venha. Não, ataca. Onde você vai? Onde você vai? Ele tá atacando o vento. Ataca o carinha aqui. Aí, ó. 1.000. 1.000. É, eu tô tirando mais... Ele nem atacou. Bom, ele foi embora. Para de me atacar, moço. Deixa eu te atacar. 3.000. Falta pouquinho. Depois eu vou jogar o modo PvP também, tá? Essas são dicas iniciais mesmo. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo com The King of Fighters All Star. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve! E salve!